Lá no Alto Vale tem a MAV, que é a Associação dos Municípios do Alto Vale, mas não vamos falar disso não agora. Em Rio do Sul, na verdade, estão abertas bolsas de estudos na Fundação Cultural de Rio do Sul. A Gabi vai trazer ao vivo a informação, Gabriela Senzuki. Deu uma esquentadinha por aí também, em Rio do Sul, Gabi? E aí, boa tarde? Boa tarde, Rodrigo. Para você e para todos que nos acompanham aqui ao vivo no Balanço Geral, na sexta-feira geladinha, mas ensolarada por aqui para começar o fim de semana sim. E a gente vem falar, então, de bolsas de estudo, as inscrições que estão abertas na Fundação Cultural para esse segundo semestre, então, de 2024. As inscrições já começaram e seguem até o dia 30 de agosto. Quem tiver interesse deve levar os documentos na Secretaria da Fundação Cultural aqui da cidade. A quantidade de bolsas disponíveis corresponde a 10% do total de alunos matriculados no Centro Cultural Nó de Pelizete, no último mês do semestre anterior. Podem participar alunos já regularmente matriculados, alunos novos, os interessados em ingressar nos cursos que ainda não efetuaram a matrícula e pessoas também indicadas por entidades que caracterizam transversalidade de ações ou trabalhem com a vulnerabilidade socioeconômica. Entre os critérios de classificação estão o índice de carência, mérito da solicitação, justificativa, idade e também aspectos de vulnerabilidade social. O edital completo está disponível no site da Fundação Cultural, www.fundacioncultural.art.br e o resultado vai ser divulgado no dia 6 de setembro, sendo que o candidato contemplado tem até o dia 20 de setembro para validar ou efetuar a matrícula, então. Já estão abertas as inscrições para bolsas de estudo e seguem até o dia 30 de agosto. Rodrigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.